Os donos de automóveis em Minas Gerais ganharam um prazo maior de validade do documento veicular de 2019. O que significa que quando o condutor for parado numa blitz, por exemplo, o CRLV de 2020 e muito menos de 2021, não serão cobrados. Mas você sabia que não foram congelados os juros e multas decorrentes do não pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento? Entenda agora na reportagem. O governo estadual prorrogou para 1º de julho a exigência do certificado de registro e licenciamento de veículo de 2020. Com isso, para fins de fiscalização, o CRLV referente ao ano de 2019 deve ser considerado como documento válido. O documento poderá ser apresentado em papel comum ou no formato digital disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. E o porte do CRLV pode ser dispensado quando o policial ou agente de trânsito possa consultar o sistema do DETRAN. Porém, os donos de veículos devem ficar atentos. Os prazos para pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento sem juros e multa terminaram em março. E no Vale do Aço, da frota total de 236 mil veículos, 102 mil ainda não estão quites com o pagamento do imposto. Para o IPVA, a multa chega ao limite de 20%, mais juros calculados pela Selic. Da mesma forma, a taxa de licenciamento também sofre a incidão de multa e juros. E bom lembrar que caso ele não quite esses impostos, ele não terá o certificado quando o Estado voltar a exigir a apresentação do certificado de 2021. O contribuinte que não quita os seus tributos, o IPVA, ele pode ser inscrito em dívida ativa e levado a protesto cartorial. Neste momento de pandemia, essa situação está brevemente prorrogada. Mas hoje o sistema é eletrônico e assim que isso for possível, entendo que esses contribuintes serão acionados para o pagamento desse IPVA. A notificação é publicada no diário eletrônico e entende-se que ao ser publicada, esse contribuinte tem ciência de que foi notificado. O chefe da administração fazendária em Patinga explica que os débitos dos anos anteriores podem ser parcelados, mas os referentes a 2021 ainda não. Até o momento, o IPVA 2021 não tem como ser parcelado. O contribuinte pode parcelar os anos anteriores, de 2020 para trás. Por quê? Porque o IPVA de 2021 já teve a possibilidade de ser parcelado em janeiro, fevereiro e março. O contribuinte consegue esse parcelamento acessando a página da Receita Estadual e poderá, via web, propor qual a situação melhor para ele. Quantas parcelas, até o limite de 12 parcelas. Quem já está quítico em PVA e com a taxa de licenciamento, tem menos essa preocupação, quando o CRLV de 2021 passar a ser exigido na Blitz. Já paguei o IPVA, já paguei a taxa de licenciamento, sem dever melhor, né? Porque já não tem dor de cabeça, né moça? Já paguei. Eu não sabia que eles iam prorrogar, né? Eu paguei o meu no finalzinho de dezembro, já levei chumbo, já. Aí, é bom para quem está no apito, né, que essa falta de dinheiro vai ajudar um bocado. Mas o senhor? Eu já paguei. Está despreocupado, hein? Estou tranquilo. De acordo com a Superintendência Regional da Fazenda, no Vale do Aço, a previsão é de arrecadar cerca de 140 milhões de reais com o pagamento do IPVA. Mas, até o meio de abril, o Estado havia arrecadado 102 milhões, ou seja, ainda faltam 27% do valor estimado. Em relação aos anos anteriores, representa o perfil mesmo da região, embora toda essa situação de pandemia tenha dificuldade da vida de contribuintes, considerando as consequências que o não pagamento traz, o contribuinte tem ficado atento. Eu gosto sempre de lembrar que, quando o contribuinte paga o seu IPVA, 40% desse valor permanece no município onde o veículo está emplacado. Daí a importância desse tributo, porque esse recurso pode ser aplicado em benefício do contribuinte.